Tchururur! Aberturinha de caixa da Natura, tá? Esse aqui foi um pedido que eu fiz na sexta-feira. Eu acho que foi sexta-feira, ou foi sábado. Foi sexta, foi o dia que começou essa promoção, tá? É a promoção do caiaque Urbe. Urbe, vou abrir aqui minha caixa agora. Dois caiaques Urbes saindo por menos de R$ 90,00. Eu disse dois caiaques Urbe. Vamos abrir aqui. Sem balançar a câmera, Simone. Peraí, gente, deixa eu parar a câmera, que eu esbarrei nela, né? Acho que eu já consegui abrir aqui. Formução maravilhosa que encerra hoje. Então, se você não aproveitou, corra pra aproveitar. A caixa vem bem lacradinha. Chega bem rapidinho aí na sua casa, você quer ir pra todo o Brasil. Frete grátis nas compras é acima de R$ 99,00. E se for primeira compra, o frete grátis tá acima de... agora eu não lembro. Mas, hein, vamos lá. Tcharam! Aí, pra completar o frete, que eu não tenho direito a frete grátis, pra baixo de R$ 99,00, eu coloquei esses sabonetes, tá? Mas estão aqui os meus dois caiaques Urbe. Olha! Dois caiaques Urbes. A galera ama esse perfume. É bem fresco. Ótimo pro verão. Então tá aqui, ó. Gostaram? Minha aberturinha de caixa bem rapidinha, correndinha. Só pra mostrar pra vocês que chegou bem rápido. Aí eu comprei dois kits desse sabonete aqui, que vem cinco, tá? Da linha Soul. Aí, no caso, vieram dez sabonetes. Três, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza? Não corre aí, gente. É só até hoje. Termina hoje essa promoção.